Olá, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles afirmou que a economia brasileira avança em ritmo sólido. Para ele, os números comprovam que o mercado financeiro está acreditando no desempenho econômico do país. Reconhecemos a situação de crise, que é preciso sair da crise, estamos trabalhando duro para isso. É importante que a mensagem seja a melhor solução para as empresas a pagar os impostos. Essas perguntas de corrupção não acabam afetando o alavancar da economia, não tiram a credibilidade do país junto aos investidores estrangeiros? Como é que o senhor avalia isso? Olha, a economia está crescendo, os números mostram isso com clareza. As previsões dos economistas para o restante do ano, para o próximo, continuam a ser realizadas para cima. O investimento estrangeiro direto está crescendo no Brasil. Portanto, a economia brasileira está avançando num ritmo sólido. A reforma trabalhista foi importante, a aprovação do teto dos gastos públicos foi muito importante. Toda uma série de outros projetos, como agora a duplicada da eletrônica, também vai nessa mesma direção. Temos agora, evidentemente, uma votação da maior importância, que é a questão da reforma da Previdência. Não há dúvida que esse é um ponto fundamental e que todos devemos estar com a atenção concentrada nisso, porque isso, de fato, será importantíssimo para a economia brasileira neste processo. Existe uma relação proporcionalmente inversa. À medida em que a economia vai em vez de algo, a política coloca essa onda de denúncios contra o presidente e seu entorno, e seu orgulho. Não há dúvida que cada presidente não há uma coisa que está independente na outra, uma coisa não interfere na outra, a economia é tão independente assim? Olha, o que é importante na economia, cada vez mais, é olharmos os dados, os números. Uma das coisas que eu aprendi na minha longa vida profissional é que, quando se vai trabalhar com perspectiva econômica ou com evolução da economia, é importante ver o que os números estão dizendo, não ficarmos presos às demais questões ou opiniões. O que os números estão dizendo, seja os números de mercado, com a queda de juros, com a queda do dólar, com o número da Bolsa de Valores, o índice da Bolsa, tudo isso mostra que os mercados estão acreditando no sistema da economia brasileira. De outro lado, nós vemos também os índices de crescimento, de produção, também aumentando de forma consistente. O emprego está aumentando, então isso fala por si. Quer dizer, uma das coisas que eu acho que é muito importante como mensagem é que não adianta lutar contra os números. Mostra que o país está trabalhando, o país está crescendo, as instituições estão funcionando, isso é que é importante. Obrigado.